Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais um sábado aqui na sua companhia. Hoje o programa está cheio de informação, daqui a pouquinho um bate-papo com o doutor Eduardo Rocha e nós vamos falar sobre lentes de contato e faceta de porcelana. Então você que quer dar aquela clareada, aquela mudada no seu sorriso, vale a pena acompanhar. Marco Turrini, educador físico, vai participar do quadro Corpo em Movimento e você terá mais uma aula de estepe. Você pode fazer na calçada, nos degraus da sua casa, é só você aprender. No nosso quadro Comer Bem, vamos ver a novidade que a nutricionista Cecília tem para nós neste sábado? Fala para a gente, Cecília. Olá, Maíta. Hoje nós vamos estar fazendo a receita, aproveitando os festejos de junho, uma receita muito tradicional nessa época do ano, que é o cural. Só que nós vamos estar fazendo um cural light. É só aguardar. Então, ó, papel e caneta na mão para você anotar e depois fazer essa receita. E olha só a pergunta do qual o doutor responde. As lentes de contato bifocal causam certo mal-estar e até um pouco de tontura. Isso é só no início e depois passa ou não é aconselhável usar? Quem responde é o oftalmologista doutor Cláudio Vieira. E hoje você também acompanha a reinauguração ou a inauguração da Clínica Triune da doutora Luciena Ortigosa. Estamos no ar com mais um programa por você. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com o doutor Eduardo Rocha, cirurgião dentista e reabilitação oral, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutor Eduardo. Tudo bem, Maita? Boa tarde. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lentes de contato e faceta de porcelana, que é uma coisa que enche os olhos das pessoas que querem mudar um pouquinho o sorriso, certo? Isso. E fala um pouquinho da diferença das duas técnicas. As duas são uma questão de clareamento dental, deixar os dentes mais claros, mas também pode deixar o dente no nível diferente, não é, doutor Eduardo? Isso. A indicação das duas opções, restauradoras, lentes de contato e faceta laminada, dentre as várias possibilidades está nisso, reconstruir, reformar a anatomia dentária, tornando também o próprio dente o resultado final dessa reconstrução mais claro do que o dente do paciente. E dessa transformação da anatomia, isso inclui o quê? Se os dentinhos estão tortos? Por exemplo, uma pessoa que tem a arcada superior um pouquinho mais pra frente, é possível projetar um pouquinho mais pra trás, como se ela tivesse usado um aparelho? Sim. Há indicação pra isso, né? E tanto com lente como com faceta, né? Agora, quando a situação do mau posicionamento dental, a mau oclusão, quando ela tem, de fato, a indicação prévia de um tratamento ortodôntico, faça primeiro o tratamento ortodôntico e depois o trabalho cosmético com lente ou faceta. E como é que é feito isso tudo? É um trabalho em parceria com o laboratório de prótese, isso é o que a gente chama de restauração indireta, né? A gente realiza uma série de procedimentos clínicos e tem no laboratório de prótese a parceria pra confecção, é uma manufatura, um trabalho personalizado, dente a dente, pra cada paciente, seja no perfil lente ou faceta. Quando você fala, né, a princípio a pessoa teria que usar o aparelho, né, fazer o tratamento ortodôntico, pra que com as lentes ou com a faceta você consiga mudar um pouquinho essa questão, então tem que ser uma coisa não muito agressiva, tem que ser uma coisa mínima, é isso? Exatamente, é. Porque pra gente conseguir, né, o público conseguir entender, né, lente de contato é uma restauração cerâmica ou restauração de porcelana, né, são termos sinônimos, posicionada sobre um dente que praticamente não recebeu nenhum desgaste ou mesmo não recebeu nenhum desgaste. Certo. Esse é o conceito da lente. A faceta de porcelana, ela já tá indicada pra um dente que já está restaurado, que já passou por procedimentos restauradores prévios e que tem uma condição clínica um pouco mais desafiadora, né, uma má posição dentária, precisa de um desgaste maior, este dente provavelmente vai ser restaurado com uma faceta de porcelana. Essa seria, então, uma das diferenças? É, das diferenças. A lente é uma restauração cerâmica extremamente fina e daí o nome lente, né, fazendo alusão às lentes oftalmicas. Então, por isso que se você vai mudar um pouquinho a anatomia dos dentes, é indicado a faceta de porcelana? Se essa mudança for mais severa. Mais severa. Se ela for mais sutil, lente de contato. E por que que acontece em alguns casos, que eu acredito que todo mundo já viu, de pessoas que utilizam essa técnica e parece que os dentes, ao contrário, eles vão um pouquinho pra frente? Fica aquela impressão estranha, digamos assim, né? Isso envolve dois aspectos fundamentais, né? O planejamento em si, né, do caso, e a parceria laboratorial. Eu preciso de um laboratório competente que saiba construir dentes, né? Certo. Na dimensão apropriada, no perfil apropriado. O Brasil, nesse aspecto, é um celeiro de ótimos, né, laboratórios de prótese e a gente está muito bem servido nessa questão. Bom, pra falar um pouquinho do procedimento, tanto um quanto o outro, quantos dias demora? Como é que é pra pessoa estar pronta? São, essencialmente, duas a três visitas, né? Duas a três presenças num consultório odontológico. Só? Pra concluir? É, pra concluir. Seja o cirurgião dentista, né, lançando mão de um laboratório de prótese à distância, seja ele próprio desenvolvendo na rotina de consultório, tendo pra isso um apoio laboratorial na sua própria rotina. São, tecnicamente, duas, três sessões de cadeira pra finalizar o caso. Doutor Eduardo, e na maioria das vezes, é sempre feito só na arcada superior? Não, pode ser feito na arcada superior, bem como na arcada inferior. E é muito mais comum fazer esse trabalho que a gente chama de reabilitação oral, que é o trabalho no arco superior e no arco inferior também. Ah, é? É. Porque as discrepâncias, elas são, atuam em conjunto, né? Se, teoricamente, falta dente no arco superior, também vai acontecer alguma coisa no arco inferior. E depois de pronto, né, a questão da estética visual. Tanto as lentes de contato como a faceta de porcelana, o resultado... O resultado estético final é o mesmo. É o mesmo. Em termos de forma do dente, em termos de cor, brilho, textura, é a mesma coisa. A diferença é que a lente é bem fininha e a faceta é um pouco mais espessa. Bom, então, assim, pra frisar e o pessoal de casa entender melhor, a faceta de porcelana, ela é mais indicada quando você vai mexer mais na posição dos dentes, de uma forma mais agressiva, é isso? Isso, seria de uma forma mais desafiadora. Certo. Você tem que mexer mais, digamos assim. Mas com as lentes de contato você também consegue fazer esse trabalho, só que de uma forma mais... Mais sutil, mais delicado, com dentes que estão tecnicamente melhor posicionados e que, por consequência, torna o trabalho bem mais delicado e simples. E a questão da durabilidade, tanto de uma como da outra? Esse é um dado espetacular em função já da sobrevivência elevada que as cerâmicas apresentam, né? A gente tem relatos na literatura caminhando aí pra 23, 25 anos de durabilidade. Claro que vários fatores influenciam, especialmente o cuidado que o paciente tem, a capacidade de retornar ao consultório uma vez ao ano pra fazer controle, mas tecnicamente, do ponto de vista de capacidade restauradora, é uma restauração que tem uma longevidade muito alta. E eles podem voltar a perder um pouco a cor e voltar a ficar amarelo? Esse é um dado super interessante, Maitana. Não. Não? Não, porque a cerâmica não muda de cor, né? Nem pra pessoa fumante, doutor Eduardo? Nem pra pessoa fumante. Olha que espetáculo! Nem pra quem faz uso de bebidas pigmentadas, nada disso. Uma boa notícia, né? Sim. Excelente. E essa é uma das razões de se fazer o trabalho com lentes ou facetas, né? Então nenhuma das suas técnicas... Mudar a cor do dente. Certo. Bom, e a pessoa fez esse procedimento, tem toda essa durabilidade, mas assim, lá pra frente, se ela quiser refazer novamente, é possível? É possível. Aí tem que tirar tudo? Pontualmente ou mesmo todo o trabalho que foi feito uma vez. É possível refazer. Tem que fazer tudo novamente? É, novamente um ou vários, a depender do interesse do paciente. Ok. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação. E faltou a gente falar alguma coisa? Você quer deixar algum recado? É avisar, aconselhar as pessoas que têm interesse no tratamento com lentes de contato ou facetas de porcelana, que procurem um profissional, que procurem um especialista, que se permitam avaliar a condição clínica e decidir se é possível ou não fazer um tratamento estético-cosmético com lentes de contato ou facetas laminadas. A melhor conduta é a consulta a um profissional. Pra que a pessoa tenha o resultado esperado, tão sonhado, não é? Exatamente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Meita. Nós vamos pra um breve intervalo, mas você não sai daí não, porque é rapidinho e a gente só tá começando. Estamos de volta e agora a gente vai pro quadro Comer Bem. E olha só, hoje não estou na cozinha, a Cecília tá preparando uma super receita pra você. Vamos ver? Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Meita. Hoje nós vamos estar fazendo uma receita, aproveitando os festejos de junho, que é muito comum ou tradicional nessa época do ano, que é o cural. Só que nós vamos estar fazendo uma versão diferenciada do cural. Um cural light. Nós vamos estar usando pra receita de hoje um litro de leite, uma lata de milho verde, o que facilita bastante a nossa receita, porque é o milho em conserva mesmo, e uma colher de sopa do açúcar, que a gente fala que é um açúcar magro, porque ele é a mistura de um açúcar normal, tradicional, nosso, com adoçante. Então, pra começar, nós vamos bater no liquidificador o milho. Então eu coloco um pouco de leite. Aí nós vamos bater no liquidificador, essa mistura. E após bater bem esse milho, a gente vai passar ele por uma peneira. Direto já na panela que a gente vai fazer, né, o cural. Passado pela peneira, nós vamos estar levando, então, essa mistura ao fogo, tá? E aqui é rapidinho. Mais ou menos aí uns 10 minutinhos, ele já vai estar engrossando e já vai estar pronto o nosso cural. Está feito o nosso cural. O cheiro tá maravilhoso. Eu espero que vocês possam estar fazendo em casa também e aproveitando essa receita que fica muito saborosa. Até a próxima, Maíra. Obrigada pela participação, Cecília. Pena que eu não provei, mas com certeza eu vou fazer em casa. E agora, a gente vai pro quadro Corpo e Movimento. Você já sabe a importância de fazer uma atividade física. Então, se você não tem tempo de ir na academia, enfim, faça na sua casa, faça na praça, mas faça, faça a caminhada. E olha só, hoje o Marco vai ensinar você a fazer alguns exercícios no step. Se você tiver um caixote em casa, você pode fazer também ou no degrau da calçada, ou se na sua casa tiver a escada, dá só uma olhadinha. Boa tarde, Marco. Corpo e Movimento. Boa tarde, Maíra. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje, a Lígia e a Dani vão nos ajudar a mostrar uma série de exercícios que você pode fazer no degrau na sua casa ou numa caixinha. No nosso caso aqui, nós vamos usar os steps. Se você tiver um também, é mais fácil de usar, ok? Vamos ver como é que fica? O primeiro exercício é o aquecimento. Nós vamos correr oito tempos e fazer um salto sobre o step ou sobre o degrau. Vamos lá? Meninas, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Saltou. Boa. Desceu. Próximo exercício, elevação de perna. Vai fortalecer as pernas e glúteos e, ao mesmo tempo, ele é um pouquinho aeróbico. Quatro tempos cada perna. Vamos lá, menina? Subiu. Joelho. Um, dois, três, quatro. Pisa. Desceu. Vamos fazer agora o exercício de coordenação motora e aeróbico. Elevação de perna e o braço, gesto atlético da corrida. Vamos lá, menina? Subiu. Um. Isso. Boa. Mais energia. Mais rápido. Mais um exercício de coordenação motora e força. São dois agachamentos, salto para o lado, dois agachamentos. É bem gostoso de fazer. Coloca a mão para frente para te dar mais equilíbrio ainda. Ok? Vamos lá, meninas. Agachou. Um, dois, saltou. Um, dois, um, dois. Isso. Muito bom. Muito bom, pessoal. Mais um exercício de explosividade para as pernas e fortalecimento de glúteos e coxa. Vamos lá. Caiu. Foi. Um. Subiu. De novo. Opa. Isso. Muito bom. Muito bem, pessoal. Vocês viram que com apenas um degrau, uma caixinha ou um step, você pode fazer um treinamento bem bacana, que vai queimar a caloria, vai queimar a gordura, vai fortalecer suas pernas e vai te dar muita saúde. Muito obrigado, Maíta. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, Marco. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco nós ainda temos o quadro Tirando as Suas Dúvidas e você também acompanha a matéria que nós fizemos na Clínica Triune. Dá só uma olhadinha. Olha que dica bacana que eu tenho agora. Olha quem está aí de novo. Esse barulhinho você já conhece, né? Hum, que delícia. Agora, falando em fazer a diferença, você que sabe da importância de cuidar do planeta e do bolso também, já aproveitou a chance de fazer a sua parte e ainda participar da promoção Coca-Cola Vamos Ser Diferentes? Para participar é muito simples. É só comprar a sua Coca-Cola retornável com a tampinha verde e o texto em branco. Cadastrar no site o código preto que vem escrito na parte de dentro da tampinha e pronto. Achou, ganhou. Fique de olho que os sabores como a Coca-Cola sem açúcar te dão o dobro de chances de ganhar. São mais de 1 milhão de produtos retornáveis e mais de 400 prêmios de até 20 mil reais. Quer saber mais? Acesse o QR Code que você está vendo aqui na tela. Não vai perder a chance de participar, né? Só vai até o dia 27 de junho. Participe! E agora nós teremos algumas dicas da nutricionista Daiane Ribeiro e ela vai falar sobre o uso da creatina. Boa tarde, Daiane! Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Hoje eu estou aqui na NutriStore e eu vim falar sobre o suplemento mais estudado e mais consumido pelos praticantes de exercício físico. Mas antes de mais nada, tenta observar a sua base, que é a alimentação e o exercício físico. Aí sim você vai suplementar. Aqui nós temos a creatina. Qual que é a função dela? Aumentar massa muscular. Então assim, você já se alimenta bem, tem o hábito regular do consumo de água. Quando você colocar a creatina, você vai aumentar a força, vai treinar melhor e é uma consequência ganhar massa muscular, melhorar o seu percentual de gordura. Lembrando que você não pode esquecer do consumo de água, que é muito importante. Porque muitas pessoas falam, ah, a creatina faz mal. Mas assim, tem que estar adequado. Aí sim você coloca a creatina para que você tenha um resultado significativo. Tá ok? Espero que tenha sido boa essa dica para você. Boa tarde, até mais! Obrigada pela participação, Daiane. Olha só a pergunta do nosso quadro Doutor Responde. As lentes de contato bifocal causam um certo mal-estar e até um pouco de tontura. Isso é só no início e depois passa ou não é aconselhável usar? Quem responde essa pergunta no nosso quadro Doutor Responde é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio! Olá, boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre lente de contato multifocais. A pergunta é se a mesma causa mal-estar ou alguma estranheza no início. Toda vez que você troca os óculos ou coloca os óculos novos ou usa uma lente de contato, você pode ter algum mal-estar. Mas a nossa experiência, com a grande maioria dos pacientes que usaram ou usam lente de contato multifocais, nunca tive um paciente que se queixou de mal-estar no início. Porque o formato da lente é diferente. A lente do óculos multifocal, você tem degraus longe, meia distância e perto. E a lente de contato multifocal, você tem o centro para perto e a periferia para longe. Então, a chance de ter mal-estar é menor. Na minha experiência, não tive até hoje um paciente que se queixou de mal-estar por usar uma lente de contato multifocal no início. Tire suas dúvidas, procure o oftalmologista. Um abraço, boa semana! Obrigada pela participação, doutor Cláudio. Agora, eu convido você aí de casa, que ainda não conhece, a conhecer a clínica Triune. É a clínica da doutora Luciana Ortigosa. Dá só uma olhadinha, que espetáculo que ficou a clínica. Gente, com certeza você já viu que maravilha a nova clínica da doutora Luciana Triune. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Um prazer ter você aqui. Que linda que ficou, é uma reinauguração, né? É uma reinauguração. Na verdade, assim, é uma inauguração porque a Triune não existia, né? Sim. Eu trabalhava sozinha. E o nome Triune, ele é devido à associação de três médicos, né? Na verdade, a minha filha, que é dermatologista. O meu genro, que é um oftalmo plástico, e eu. Então, ficou muito gostoso, né? E a gente achou que o nome seria bem interessante. Bem-vindo, bem adequado, né? Bom, vocês vão fazer todo tipo de procedimento aqui? Sim. A gente já deu um tour aí, você aí de casa já vai ficar olhando. Uma sala mais linda que a outra. Fala pra gente tudo o que vai acontecer aqui. Bom, então, em primeiro lugar, nós temos duas dermatologistas, né? Nós somos médicos e o mais interessante pra nós é a saúde e o bem-estar da população. Então, nós vamos atender a parte de doenças e também a parte de estética. Nós temos a parte corporal, nós temos aparelhos pra celulite, flacidez, pra diminuição de gordura, pra melhorar a parte de musculatura. Nós temos a área capilar, então vai ser infusão de medicamentos, laser pra cabelo, a parte de peeling em relação ao rosto. Nós temos vários tipos de laser, né? Tem uma plataforma que associa luz pulsada, herbium, são lasers fracionados pra rejuvenescimento, clareamento, textura. Nós temos a parte de ultrassom microfocado, que é um aparelho pra firmeza, tanto de rosto quanto a parte corporal. Um aparelho também que é o plasma médico, que trata a parte de pálpebras, essa parte mais é do doutor Fábio. E existem também as aplicações de toxina botulínica, os preenchimentos com várias substâncias, ácido hialurônico, hidroxepatita de cálcio, ácido L-polilático. Tá chegando alguma novidade com tudo isso? Tem muita novidade e tem muita surpresa também. Que bom, que bom. Bom, então deixa um convite pro pessoal que não pode comparecer aqui hoje pra conhecer essa clínica linda, com profissionais maravilhosos. Gente, é muito bom ter vocês aqui, vai ser um prazer recebê-los. E nós estamos muito felizes porque, na verdade, é um sonho realizado, né? Parabéns, merecido, um sonho realizado e merecido. Obrigada, Maíta. Gente, viu só que lindo que ficou a clínica? Mais uma vez, parabéns pra todos. Um beijo especial pra doutora Luciana Ortigosa. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Já sabe, né? Faça atividade física, tenha uma alimentação saudável, diminua o estresse, tudo isso pra que você viva mais e melhor. Até sábado que vem e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho